Inaê, Inaê, a negra canta, a negra dança, doa do que o tambor. Alô, Niterói! Alô, São Gonçalo! Vem da pressão! Vem, vem! Vamos lá, Viradouro! Viradouro brilha em devoção, com Rosa Maria no seu coração. Viradouro brilha em devoção, com Rosa Maria no seu coração. É em cima! Fiz um tema, poema, da poesia, canção, e do balanço do mar. Veio de inspiração, da palavra de Rosa Maria, com alegria e inovação. Veio de lar, e com organizado, no seu caminhar. Enquanto a Maria caminhou, estabilizada pelo colonizador Chorou, chorou, chorou e ficou, novos carinhos traçou Chegando do terreiro, a guerreira dançou e cantou Inaê, 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 Inaê Inaê, Inaê, Inaê Inaê, Inaê, Inaê A guerra canta, a guerra dança Inaê, Inaê, Inaê Inaê, 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 Inaê E volta ao Rio de Janeiro Nossa Senhora de Santana abençoou Que vida santa, que tanto sofreu, que eu sou Vale o anjo de toda riqueza, a felicidade encontrou Hoje com ternura e amor, viver bem no campo Cantamos em seu amor, virador brilha em devoção Com Rosa Maria no seu coração Virador brilha em devoção, com Rosa Maria no seu coração Vem de meu tempo a correr a falar, da poesia dançar E o balanço do mar, veio minha inspiração Trafala de Rosa Maria, com alegria e louvação Veio de lá, com Ana Lúcia Carlinha É com Maria Carlinha, estabilizada pelo colonizador Chorou, chorou, chorou de boa, novos caminhos passou Vem de novo guerreiro, a guerreira dançou e cantou Inaê, Inaê, Inaê Nossa Senhora de Santana, vencimou, Que vida santana, que tanto sofreu, Que lutou, vale o alto de toda a riqueza, A felicidade encontrou, Hoje tem dura e amor, Viver bem, vem, 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 vem. Vem a família, vem devoção, Com Rosa Maria no seu coração Vila Doro brilha, vem devoção Com Rosa Maria no seu coração Vila Doro brilha, vem devoção Com Rosa Maria no seu coração Vila Doro brilha, vem devoção Com Rosa Maria no seu coração Obrigado.